O governo da Bolívia culpou a companhia Lamia e o piloto Miguel Quiroga pelo acidente com o voo da Chapecoense. Em uma coletiva em La Paz, o ministro de Obras Públicas disse que a empresa e o piloto são os responsáveis pela tragédia. A investigação corre em paralelo ao processo das promotorias brasileira, boliviana e colombiana. O governo entrou com ações contra os proprietários da companhia aérea e também contra a agente de tráfego Célia Monastério, que recebeu o plano de voo. Ela está refugiada no Brasil e tem uma audiência marcada na Bolívia para o começo de janeiro.